Drogas foram apreendidas por policiais rodoviários no posto de Rolândia. Eles utilizaram, inclusive, o cachorro para poder farejar a droga que estava dentro de uma sacola. Os policiais rodoviários estaduais conseguiram fazer a apreensão desse material, identificaram a pessoa que estava transportando esses objetos e fizeram encaminhamento para a delegacia. Veja só, se não fosse a utilização do cachorro com a apreensão da droga, não seria possível a prisão desse traficante. Estava num ônibus de linha tentando ir para São Paulo. O cachorro treinado pela polícia rodoviária é muito importante nas abordagens que foram feitas. No posto de Rolândia, vocês realizaram uma operação fiscalizando vários ônibus e carros. Isso, diversos ônibus e veículos lá na operação realizada no posto de Rolândia na data de ontem. E num desses ônibus que vinha de Luanda para São Paulo, encontraram? Isso, um homem foi dentro da mochila dele encontrado pelo animal, pelo cachorro, tabletes de maconha, aproximadamente 20 quilos. A fiscalização só com o policial é mais demorada, que tem que ver tudo, tem que abrir tudo. Quando usa o cachorro é mais rápido. Isso, o faro realmente auxilia bastante no trabalho policial. É difícil escapar do cachorro. É, quase impossível. Agora, sargento, são 22 tabletes de maconha? Isso, 20 quilos tirados de circulação. Certamente iriam para São Paulo. Sim. O indivíduo foi autuado? Foi autuado, preso e encaminhado à delegacia para providências. Ele é autuado que estava com ele também para a delegacia? Exatamente. No caso desses, o ônibus segue viagem, né? Segue viagem. Os outros passageiros não têm como responder pelo autor. Só o cara que vai preso. Isso. E o tempo de parada de um ônibus desse no posto da polícia rodoviária, de quantos minutos, mais ou menos? Vai variar do trabalho do animal, de suspeição de outras coisas que às vezes o animal não constatou, mas o policial pelutino pode suspeitar. E é bem compreendido pelos motoristas, já sabem como funciona o trabalho da polícia, e eles ficam agradecidos, bem como os outros passageiros. Que pode ser um cara também armado e fazer coisas erradas. Isso, exatamente. Ou um sequestro de pessoa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.